Agora, Flavinho Fernandes que chegou lá na escola, Nazinha Barbosa, lá no bairro de São José, né, isso? Onde está as pessoas que teve a casa, lá em Manaíra, na verdade. A escola fica no bairro de Manaíra, mas os familiares, ou seja, as vítimas são lá do bairro de São José. Deixa eu chamar Flavinho Fernandes ao vivo aqui com a gente agora. Flavinho, ossos do ofício, tá aí na chuva, com o pé na lama, mas a informação aqui a gente passa, né, Flavinho? Valeu, Flavinho! É isso, Erli, nós estamos aqui no bairro de Manaíra, como você bem disse, na escola municipal Nazinha Barbosa. Ali ao lado é um ginásio, onde as famílias estão sendo trazidas, elas são atendidas ali, fazem um cadastro e depois vêm aqui para a escola Nazinha Barbosa. Inclusive, já tem uma equipe aqui da prefeitura, a gente vai conversar com o secretário João Corujinha, que está aqui, já está recepcionando essas pessoas aqui na escola, onde receberão todo o suporte neste momento difícil que estão passando. Estão saindo lá da comunidade, lá do bairro de São José e estão vindo para cá. Secretário, o que será feito aqui com essas pessoas, com essas famílias? A secretaria está dando toda a assistência, a secretaria cidadania, e aí as famílias vieram para cá, conseguimos trazer as famílias para cá, defesa civil, assistência médica, assistência psicológica. E aí toda a equipe aqui está presente, porque está havendo desabamento lá nas barreiras, e a gente conseguiu trazer mais de 30 famílias, e são mais de 70 pessoas aqui hoje. Estão alojados já nas salas, já tiveram a refeição, providenciamos colchões, cobertores, e aí tem o alojamento nas salas. Está tendo o alojamento, a acomodação, e a gente está dando toda a assistência, as crianças, assistência lúdica, tudo que é necessário a gente está fazendo aqui pela população. Aqui está ficando só as famílias do bairro de São José? Do bairro de São José, os outros estão em alerta, a gente está preocupado com as outras áreas. Os centros de referência da assistência, que são os CRAs, que são 13, que cobrem toda a cidade, estão em contato, estamos em contato para ver a necessidade de cada setor. Se tiver necessidade, obviamente que as escolas servirão de apoio para essas famílias. Ah, com certeza, as escolas, e a gente vai, e depois a gente já tem assistência ao pós, que aí é com alimentação, acomodação, auxílio aluguel, tudo que houver necessidade a gente vai. É as secretarias unidas, a habitação, o C10 com alimentação e a nossa com assistência. Obrigado, viu secretário? Eu que agradeço, um abraço. No caso dessa criança aqui, desculpa, o que foi que aconteceu? O que o SAMU está prestando socorro aqui? O SAMU está sempre aqui presente, porque tem a necessidade, já teve gestante, às vezes acontece algum acidente, tem pessoas feridas. Tem gestante aqui de nove meses, que já foi socorrida para parto, tem outra aqui. E aí as pessoas que tem, está tendo teste também, teste de Covid, verificação de pressão, medicação, a gente está assistindo também com assistência médica, com a Secretaria de Saúde. Ok, secretário. Obrigado. Olha, mostra aqui, Valfredo. Isso aqui é material para acomodar esse pessoal, né? Colchão, lençóis, todo esse material aqui será entregue às famílias que estão chegando aqui, estão vindo do bairro São José para cá. Como disse o secretário, já tem cerca de 30 famílias alojadas aqui nessa escola que fica no bairro de Manaíra. Foi que a previsão é de mais chuva aqui em João Pessoa, a previsão é que a chuva está existindo aí durante todo o final de semana. É provável que mais famílias venham aqui para a escola Nazinha, que é a escola que fica próxima à comunidade. Inclusive, ali, a gente demorou a chegar porque a gente estava na ponta de lá da comunidade. Tanto que nós, após sairmos de lá, a gente entrou com a história do buraco lá na rodovia, lá na BR-230. Então, a gente teve que dar todo um giro pela Rui Carneiro para chegar aqui em virtude do trecho que está alagado na Edmundo Filho, inclusive deixando o trecho interditado com água dando na cintura. Então, imagine só o dilema, a situação que esse povo não está passando. O clima, como eu disse, lá na comunidade é de apreensão. O pessoal está assustado porque sempre que chove acontece isso. E agora, graças a Deus, está tendo esse suporte aqui por parte da prefeitura, aqui nessa escola municipal, para que assim eles possam dormir essa noite, já que lá pouca gente dormiu, em virtude do aumento do nível do rio, que a cada momento vai aumentando, vai subindo a água. E esse povo, quando acorda, está dentro d'água. E quem consegue dormir, né? Porque os que não conseguem ficam lá vigiando a noite toda, retirando móveis, e ir servindo de apoio para os outros que, infelizmente, não tem para onde ir. E o jeito é ficar nas suas casas, até que a prefeitura dê o suporte como está dando neste momento. Obrigado, Flavinho. Rapaz, hoje é o dia de cortar a língua do... Do Erling, cortar a língua do apresentador. Agora há pouco, lá na BR, no viaduto do Forroque, eu ia dizer que, ó, cadê o Denit para ajeitar o buraco? Estava o caminhão do Denit. Aí eu ia chamar a Flavinha agora, eu já ia descer o sarrafo. Cadê a secretaria para atender o povo? Aí já entra lá. Hoje é o dia, hoje é o dia. Por isso que manhã diz, ei, quando tu morrer, tu vai na frente e a língua vem de uma cara trepida atrás. É, mas tem que fazer isso, tem que questionar. Agora só falta chegar uma comitiva de vereador lá, dizendo que está buscando, né, para o povo. Só está faltando isso, né? Será que vai aparecer um vereador numa chuva dessa? Eles vão molhar os iPhones que ganharam. É não? Vai ganhar, vai, vai. Pistão aqui, vai, rapaz.